Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube! DJ Augusto e DJ Diago de Paratibi! DG comparsa, tira tua meló, é o LESC! Vou te fazer uma proposta que vai mudar sua vida Dentro de um quarto escuro, eu, você e sua amiga Quero ver qual das duas que na cama representa Trava, abre e senta Não tem que tá com medo porque o bagulho é louco Senta aí de novo, senta, senta aí de novo Vai, senta aí de novo Senta, 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 senta Oi, trava, abre e senta Trava, abre e senta Trava, abre e senta Senta, senta Trava, abre e senta Trava, abre e senta Trava, abre e senta Senta, senta DG comparsa Tira tua meló Vou broquear Vou broquear no zap É o LESC! Vou te fazer uma proposta que vai mudar sua vida Dentro de um quarto escuro, eu, você e sua amiga Quero ver qual das duas que na cama representa Trava, abre e senta Trava, abre e senta Não tem que tá com medo porque o bagulho é louco Não tem que tá com medo porque o bagulho é louco Senta aí de novo, senta, senta aí de novo Vai, senta aí de novo, senta, 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 senta Senta aí de novo, senta, 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 senta Oi, trava, abre, senta Trava, abre, senta Trava, abre, senta Senta, senta Trava, abre, senta Trava, abre, senta Trava, abre, senta Senta, senta DG com passa Tira tua meló Vou broquear no zap É o lesque O Di Diego, a mídia aceita, meu amor